Pernambuco retomando, Pernambuco trabalhando. O Plano Retomada é mais investimento, emprego e oportunidades. Trabalhadores da construção civil, da indústria e do comércio. E pra você que tem moto e precisa trabalhar, motoqueira de capacete e máscara faz entrega, pilota. O governo de Pernambuco lança mais uma ação do plano. O perdão das dívidas com IPVA até 2020. E o parcelamento e prorrogação do pagamento do IPVA 2021 para o final desse ano. É bom, né? Que ajuda a gente a regularizar a moto. E consequentemente essa ação boa do Estado ajuda também a economia a crescer cada vez mais. Motoqueiro de máscara entrega um pacote a uma mulher. Governo de Pernambuco, sempre do seu lado. Uma motoqueira sorri em nossa direção.